Fala galera, aqui é o Cobra. Fala turma, Games Martins aqui. Fala galera, aqui é o MXB Games. Fala galera, canciona aqui. Fala galera, aqui é o Baianinho. Fala galera, aqui é o Gustavo. E é galera, o caso na área. E sejam todos bem-vindos à segunda temporada de Alpha Squad. Nessa segunda temporada de Alpha Squad, nós temos o objetivo de construir uma cidade bem ali, bem gigantesca, ali embaixo. É, 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 uma cidade bem gigantesca, bem ali, ó. Todos nós temos essa mochila gigantesca aqui nas costas. E dentro de cada uma das mochilas tem um totem. E esse totem é tipo o totem da imortalidade. Ah, não tá na mochila, né? Tá no peito de vocês aí. É, e a gente pode meio que, sabe, roubar o totem um do outro. Porque esse totem dá poderes, beleza? Então, mexe no meu totem não, tá? Tchau, tchau. Valeu, valeu. Fala, galera, beleza? Meu nome é Cassiano, sejam muito bem-vindos de volta a mais um vídeo no canal. E dessa vez nesse vídeo, sejam muito bem-vindos à nova série que nós iremos participar aqui. Chamada Alpha Squad, beleza? Alpha Squad. É isso aí, mano. É isso aí. Seguinte, povo. Como já foi escrito, já disseram no início, né? Seguinte. Eu tenho um totem muito poderoso, juntamente comigo e juntamente com os outros habitantes. Podemos dizer inimigos, talvez? Isso vai depender das nossas alianças ou até mesmo das nossas conversas. Bom, já vejo que ali já tem uma casa. Seguinte, povo. Estamos aqui em mais uma série aqui no canal. Dessa vez com vários youtubers. Isso mesmo. Uma série online. E eu queria fazer um pedido a todos vocês. Vocês querem que eu jogue Minecraft mais ou menos assim? O que vocês acham de jogarmos Minecraft... Isso mesmo, meus amigos. Com shaders, mano. Olha essa maravilha que é jogar Minecraft com shaders, tá bom? Gente, eu vou pedir encarecidamente. Eu vou deixar a votação aí pra vocês. Se vocês querem que eu jogue Minecraft com shaders... Olha a minha sombra ali, que da hora, que bonitinho. Se vocês querem que eu jogue Minecraft com shaders... Jogue essa série inteira com shaders, né? E eu acho que eu tô no... Eu acho que eu não configurei o shader muito bem aqui, não. Mas tudo bem. Tá, eu... Depois eu vejo como é que eu... Ah, aqui, ó. 60 FPS já tá bom. 14 chunks. 17 chunks. Beleza, mano. Bom, tá tudo bonitinho, tá tudo certinho aqui. Olha só que campo lindo, mano. Esse daqui vai virar a cidade da Half Squad, meus amigos. E eu tenho muitas ideias, né? Muitas ideias mesmo. Eu tava querendo criar até um monumento. Aqueles monumentos que existem lá nos Estados Unidos. Da face, né? Dos antigos presidentes. Tipo aquele muro lá dos Hokages, sabe? Muito legal também. Mas vamos ao que interessa no vídeo de hoje. Bom, primeiro de tudo, eu tenho minha mochila. A minha mochila, todo mundo ganhou 20 pães, né? Olha só. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês que ainda falta um participante. Ele ganhou um totem, beleza? E já sabemos o totem dele. Ganhou um totem. E vamos lá, mano. Vamos pegar aqui algumas coisinhas básicas. Coisas básicas aqui. E começar a planejar como que nós iremos esconder esses totens, mano. Como que eu vou esconder o meu totem, beleza? Então, eu vou pegar um pouco de madeira aqui. Um pouco de recurso. E eu já volto com vocês. Acabei de notar uma coisa. Que nós precisamos correr mais rápido contra o tempo. Por quê? Porque tá de noite. E de noite, vocês sabem que existem monstros. E como nós estamos jogando com mods. Provavelmente deve ter monstros que eu nunca vi na vida, mano. Então, vamos tomar cuidado aqui, ó. Tem algumas bagas doces aqui. Tudo bonitinho. Quer saber de uma coisa? Eu vou pra aquela casa que tem ali. Me abrigar em construção. Olha só que bonitinho. Seguinte, meus amigos. Eu peguei aqui um pouco de madeira. E vamos já começar a nossa exploraçãozinha. É. Eu vou tentar, pelo menos, sobreviver a primeira noite. Bom, ali tem o mini creeper. Tem uma aranha ali, né? Mas, vamos lá. Já vamos fazer as coisas básicas aqui, então. Que é o quê? Uma crafting table. Crafting table. Gravetos. Gravetos. Uma espada. E também uma picareta. Bom, lembrando que temos 20 pães aqui pra nos ajudar. Nos alimentar de uma forma bem eficiente. E olha só, cara. Esses shaders aqui, ele aumenta ali o brilho do minério, cara, hein? Gente, eu tô pegando aqui pedra. Um pouquinho mais de pedra. Por quê? Porque o objetivo desse vídeo de hoje é nós, pelo menos, ficarmos um pouco full ferro. E também ver a área onde nós iremos morar. Olha só essa caverna muito cheia de minérias, mano. Ali, provavelmente, deve ser a casa do cobra. Eu tava pensando em alguma coisa ali, ó. Ali onde tá aquela água. Pode ser, né? Ou um pouquinho mais pra cima ali, né? Mas, isso vocês vão decidir juntamente comigo, beleza? Seguinte, povo. Eu peguei aqui um pouco de pedra. E já vamos fazer aqui as nossas picaretas. A nossa pá. E vou fazer mais uma picareta, porque vamos pegar um pouco mais de recurso, beleza? Então, deixa eu só fazer aqui também um pouco mais de graveta. Pra nós fazermos o nosso machado. E partiu daquela mineradinha. Gente, seguinte, mano. Eu tô pegando aqui recurso, mas eu acabei de entrar dentro de uma caverna. Que eu acho que essa caverna vai dar bom, mano. Então, eita. Acabei de perder aqui, ó. Temos 24 ferro bruto, né? Já temos 24 ferro bruto. E tá caindo o raio lá fora, mano. Então, vamos fazer aqui tudo bonitinho. Eu vou fazer aqui, ó. Ferro bruto, né? Vou pegar mais um pouco de ferro. Esse minério de osmium aqui, galera, se eu não tô enganado, ele é muito bom. Mas muito bom mesmo pras coisas do mecanismo. Mas também tem uma coisa muito legal nele. Que dá pra fazer um pacachado. É isso mesmo, mano. Dá pra fazer um pacachado com essa barra de osmium, né? Essa barra de osmium aqui, ó. Como vocês podem ver, dá pra fazer tudo do mecanismo. Inclusive, uma picareta. Que eu preciso de 3, 6, 9 pra fazer um pacachado. Que tem 2048 de vida, mano. Então, nós temos aqui tudo bonitão. Deixa eu fazer mais uma fornalha aqui. Pra poder me ajudar. Pra nós termos uma das melhores ferramentas logo no começo, mano. Então, se alguém quiser vir peitar eu, já sabe, né? Vai tomar uma pacachadada na cabeça, mano. Agora é só esperar aqui, bonitinho. E vamos lá. Vou pegar esses carvãozinhos que estão aqui na parede. Inclusive, o outro ali também. Não tem uma fornalha melhor não, né? Não, não tem uma fornalha melhor. Quem que falou comigo? Você sabe muito bem quem está falando com você. Não, 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 não. Pera. Quem que é? Eu não sei. Talvez... Você saiba. Relaxa. A qualquer momento. A qualquer hora. Não, 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 não. Pera. Eu... Irei aparecer pra você. Se divirta. Cassiano. Não, 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 não. Eu acho que eu tô ficando louco. Eu acho que você tá ficando louco. Não, eu não posso ficar louco, não, 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 não. Gente, cara, vocês ouviram isso? Vocês ouviram isso? Mano, não tem ninguém aqui no servidor. Só tem eu no servidor. Só tem eu no servidor. Mano, eu tô... Meu Deus do céu, eu tô... Eu devo tá ficando louco, cara Eu não posso, não, mano Cara, que medo, velho Então, vamos tentar fazer as nossas coisinhas aqui Rapidinhas e Vamos dar o fora daqui, mano Então, vou precisar de um Isso, disso e isso Beleza Sobrou cinco ali, tudo bonitinho, né Agora eu vou vir aqui, tudo bonitão Aqui, ó Pronto, galera, fizemos o nosso pacachado Ó, uma multiferramenta Isso aqui é interessante, hein Fizemos o nosso pacachado Vamos assar esses osmios que tem aqui Agora nós temos um pouco de ferro também, ó Olha só Que legal, mano, um pouquinho de ferro Pra ficarmos protegidaços Então, vou fazer aqui um peitoral E vai faltar só a botinha, né Vai faltar só a botinha E xablau, mano Full ferro, mano Olha isso aqui, cara Que lindo que nós estamos, mano Que lindo que nós estamos, cara E bom Seguinte, galera Vamos pegar nosso rumo aqui, ó E partiu Casa Ah, mas Cristiano Você não tem casa Ainda não tenho casa Mas eu vou ter uma casa E minha casa Vai ficar Bem Ali, ó Então Vamos dar uma Bisuiada aqui rapidinho Vamos pegar aqui esses As bagas doces, né Bastante baga doce Quem sabe no futuro Eu faça uma farmzinha De baga doce Ai Espeta o bagulho Ai Bagulho esperta, mano Bagulho esperta Então Vamos descer aqui Bonitão Sem tomar dano, né Casando Sem tomar dano Aqui, ó Aqui é um ótimo terreno Pra nós Podermos Construir, né Então Já vamos dar aquela Limpada aqui E eu já volto Com vocês, mano Galera Bom Eu disse no começo da série Que eu iria Esconder O Totem Mas Eu acho melhor eu Ficar Com o Totem Bom Vocês não estão vendo Mas Quando eu tiro O meu peitoral Sim O Totem Ele fica no meu peito Então eu acho que é o melhor A se fazer Deixar ele no meu peito Enquanto As pessoas vão achar Que eu escondi ele Deixa eu Deixar um baúzinho aqui Bonitinho E Começar O projeto Da nossa Humilde casinha Lembrando Só lembrando a todos Aqui não vai ser A nossa base Beleza Aqui vai ser Só uma fachada Entendeu Aqui vai ser Só uma fachada A nossa base De verdade Vai ser num lugar Muito especial Tchau 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 Tchau